Olha pessoal, é outra cachoeira, eu tô achando que eu tava na cachoeira errada, eu acho que aquela cachoeira ali não era a que tava mudando não. Fala rapaziada, olha onde eu tô? É isso aí pessoal, bora pra mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo topzera, é a continuação do vídeo anterior, que eu mostrei pra vocês a cachoeira aqui de Camburi, aqui acho que é o sertão do cacau, mostrei pra vocês no vídeo anterior, agora eu falei pra vocês que eu ia fazer um rolezinho aí pra conhecer um pouquinho mais essa mata aqui, tá bom? Então, e fazer meu lanche né, pode esquecer não, e se der tempo, que já tá ficando tarde já, vai ser umas 11 horas, 11 e pouco, se der tempo eu mostro pra vocês a praia de Camburi, tá bom? Mas por enquanto eu vou dar uma conhecida aqui, vou conhecer um pouco dessa mata aqui, tá bom? Muita surpresa pra vocês aí, é isso aí pessoal, se gostaram e compartilhem o vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, senta o dedo na caixa dessa like aí, ajuda a nós na plataforma. É isso aí, é isso aí, valeu, bora pro vídeo. E aí pessoal, tá com um pouquinho pra cima da cachoeira, a filha aqui é brilhante, hein? Olha aí, olha aí, olha o perigo. Olha o porcinho legal aí, ó. É bem rosto pra mim. Só que ainda assim é uma trilha, né? Vai com a outra cachoeira lá pra frente? Sei não, hein? Não dei. Tá aqui, né? Quem sabe a gente não mostra alguma coisa interessante aí. Isso aí pessoal, bora lá. Olha aí, 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 olha aí. Olha aí pessoal. É outra cachoeira. E eu tô achando que... Que eu tava na cachoeira errado. Eu acho que aquela cachoeira ali na que tava pro lado não. Acho que era essa aqui, ó. Sei lá. Tem uma placa ali. Nem me parece que tá a placa. Ah, sei lá, eu sei que aqui é outra cachoeira, puta merda, tá bom né, meus dois cachoeiros pra vocês aí, ó, dá cuidado aqui, ó, essa também é top hein, ó, 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 Uhul, show, mano, olha aí, olha que linda, Eu poderia subir um pouquinho mais pra conhecer? Poderia, mas me parece que eu nem treta pra subir aí, hein, ó, que lindo? Aí fica a dúvida agora, pessoal, eu continuo dando uma explorada lá pra cima, vou ficar tomando um banho aqui de novo, Então, na gira, eu subo uma trilha pra lá, aí eu dou uma explorada, em geral é interessante, aí eu volto aqui e tomo banho aqui, isso aí, E aí, rapaziada, acho que não tem um lugar melhor pra tomar meu café, porque é um lugar desse, hein, Tentei subir aqui, ó, mas é, é muito barranco, brabo o negócio desse, achei isso, Tentei tomar meu café pra lá, aqui mesmo, de idade, 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 bora pro café, Tentei subir aqui, ó, mas é muito barranco, Então, um chão básico aí, ó, pãozinho, uma sardinha e a maionese, bem básico, E aí, ó, pãozinho, e aí, ó, pãozinho, 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 pãozinho Olha, rapaziada E aí, ó, mais outra coisa pra vocês aí, ó Tá gelado, hein? Quem gostou, compartilhe Dê um joinha Sinta o dedo da casa e seu like aí, pessoal Fica nóis aí, tá bom? E depois tinta o melhor que o Seba Tinta o dedo da casa e seu like E aí Vamos lá. E aí rapaziada, é isso aí ó, esse vídeo fica por aqui, eu mostrei essa câmera pra vocês, eu vou embora, vou tentar filmar a praia pra vocês, não sei se eu vou conseguir porque tá tarde já, e é longe né, eu vou tentar filmar a praia, mas com o trajeto pra casa, até a saída, se tem algo interessante eu filmo pra vocês, tá bom? Mas por enquanto é só, só isso mesmo, aí ó, que delícia, maravilha, lá embaixo ó, é a ouve, entendeu? Não dá pra ficar muito tempo aqui curtindo, porque eu ainda vou tentar filmar a praia lá, então, colher é grande. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, compartilhe esse vídeo aí, senta o dedo na caceta com essa like aí, compartilhe esse vídeo, tá pessoal? Se não for inscrito, se inscreva no canal, e fotos, é, deixa eu colocar um barulho aí ó, ó, nos siga lá no Instagram, Facebook, que eu vou mandar as fotos lá, tá bom? Vou colocar as fotos daqui, da outra cachoeira, e alguns vídeos aleatórios aí, tá bom pessoal? É isso aí, nos siga lá, valeu, falou! Ei rapaziada, olha aí ó, vem parar, é de tamborim ó, vai rapaziada.